Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal, trata-se de Lonely Mountains Downhill. É um joguinho que foi lançado hoje, foi me fornecido aqui do jogo, vou dar uma mostrada para vocês no jogo. Também não joguei praticamente nada, só abri para ver se estava tudo certo, estava tudo funcionando. Qual o objetivo do jogo? Basicamente é ir do topo da montanha até a parte de baixo, no mínimo de tempo possível e batendo o mínimo possível, caindo o mínimo possível. O conceito do jogo é bem simples, mas ele jogado é um pouco mais complicado. Vamos iniciar aqui o jogo. Eu já fui na primeira pista, eu já corri na primeira pista, que seria esse explorador aqui que já está completo, porque eu estava me familiarizando com os controles. Eu estou jogando no controle do PS4 aqui, eu estava me familiarizando com os controles. Eu vou jogar aqui o modo iniciante agora e eu tenho dois desafios a serem feitos aqui. Consegui em menos de 3 minutos para desbloquear o traje guepardo e em menos de 21 acidentes eu desbloqueei outra pista. E aí conforme você vai fazendo os desafios, você vai liberando mais coisas, vai liberando roupa, bicicleta. Então vamos iniciar aqui esse desafio aqui. Eu tenho que fazer em menos de 3 minutos e em menos de 21 acidentes. A bicicleta por enquanto eu só tenho essa inicial aqui, que é o Grasshopper, se eu não me engano acho que é gafanhoto. E vamos nela aí, vamos que vamos. Os controles são bem simples, R2 acelera, L2 freia e o analógico controla. Só que eu vou dar uma dica muito importante aí para quem... E o X dá a arrancada, né? Só que eu vou dar uma dica muito importante aí para quem vai querer jogar o jogo no controle. Vem aqui na parte de controles, tá? E... opa, pera aí. Vem aqui na parte de controles e coloque aqui controle esquerdo e direito no analógico, tá? Não use esse controle baseado na tela, tá? Se você usar esse controle baseado na tela, você vai se confundir inteiro aí na direção da bike, tá? Então usa o controle esse aqui, ó, controle esquerdo e direito, tá? Beleza? Essa é a principal dica que eu tenho para dar e vamos lá ver se a gente consegue fazer esse desafio. Vamos lá. Os controles são bem, assim, simples, mas ao mesmo tempo você pode se complicar. Essa bicicleta aqui ela não aguenta muito tranco, então a gente não pode querer abusar muito dela. Ih, acho que eu fui para o lado errado. Ih, rapaz, fui para o lado errado. A gente não pode querer abusar muito dela não, porque ela não aguenta muita paulada não. Deixa eu ver aqui. Eu devia ter ido para o outro lado ali, né? Ai, ai. Aí, tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. É um joguinho interessante, ele tem já um... Nossa, já foi 30 segundos, já 34 segundos para conseguir. Aí, ó, é isso que acontece quando você bate. E aí você retorna com o tempo que você estava. Ó. Tá vendo? Tem caminhos alternativos. Isso que eu achei interessante no jogo, tipo, é... Você pode cada vez diminuir mais seu tempo fazendo caminhos cada vez mais fora do comum, né? Porque o caminho comum é esse aqui que eu tô seguindo com essa bicicleta inicial, né? Tá vendo? É bem tranquilo. Se eu apertar o X eu dou uma arrancada ali, ó. Eita, nóis. Acho que eu consegui passar. Não, não consegui. Droga. Você viu que tem um caminho ali por cima ali, mas eu acho que essa bicicleta... Ah, mano. Mas eu acho que essa bicicleta aqui não aguenta. Opa, quase. Descer aqui. É... É um jogo interessante para você fazer desafios, né? Para você desafiar outra pessoa com o seu tempo. Ele já tem já um... Um rank já. Tá, ele foi lançado hoje, mas ele já tem o rank. E você pode cada vez mais melhorar seu tempo. Desbloquear novas bicicletas. Opa, agora eu consegui. Desbloquear. Nossa, eu tinha feito um tempo de 8h42, agora eu fiz um tempo alto pra caramba. Desce. Ah, droga. Calma aí, vamos prestar atenção agora. Essa bicicletinha aqui é complicadinha, viu? Vou tentar descer por aqui. Vamos lá, agora vai. Ai, ai. Quase. Aí, beleza. Ah, droga. Droga. Acho que eu vou tentar ir para aquele caminho que tem ali, ó. Opa, uma freada aí. Ih, ih. Ih. Deu ruim. Acho que eu tinha que dar uma arrancada ali, mas eu acho que essa bicicleta não aguenta não, mano. Vamos ver. Vou dar uma arrancada aqui, vamos ver. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. É, acho que ela não vai aguentar esse tranco não, mano. Vira aqui. Bora, vai. Bora, vai. Acho que ela não aguenta. Essa bicicleta aqui não é para fazer por esse percurso, não. Caramba, que derrapada, hein? Vamos ver. Ih, mano. Acho que eu estou gastando meu tempo à toa aqui. Vamos ver se eu tentar fazer um pouco mais para cima ali. Aê. Ué. Pera aí, vamos tentar de novo. Deu certo, deu para pular. É que eu tenho que ir um pouco mais para cima lá. Aí, ó. Ah, está atirando. Ih, mano. Olha, não morri. Ah, falei muito cedo. Calma aí. Derrapada. Está vendo que você vai memorizando os percursos. E aí você vai conseguindo fazer cada vez melhor. Ai. Nossa. Pera aí. Isso aqui é interessante para fazer em live, né? Esse jogo aqui. Vamos ver. Agora vai. Calma, calma. Calma, freia. Acelera. Ah, mano. De novo. Derrapada. Vai por cima. Acelera, acelera. Ixi, eu estou ninja já. Desceu. Vai freando, vai freando, vai freando. Aí, ó. Vamos descer por aqui para ver. Nossa. Não foi uma boa ideia. Peraí. Vou tentar de novo. É que tem bicicletas que são mais resistentes. Opa. Deu bom, hein? Estou indo por uns caminhos alternativos aqui. Da outra vez que eu fui, eu fui pelo caminho mais comum que tem. Que é essa estradinha mais barrenta aí. Acho que ela é o caminho mais comum. 1,59. Acho que vai dar para fazer em menos de 3, hein, mano? Ó, tá vendo? Daria para pular lá para baixo se a bicicleta fosse melhor. Só que essa bicicleta aqui é meio sem vergonha. Vamos ver. Desceu. Nossa. De novo. Acelera. Primeira. Recupera a força. Devagar aqui, que tem uma curva fechada. Opa. Acelera. Cadê? Acelera. Tá valendo? Tá valendo. Ah, quando você passa na linha de chegada, você recupera toda a sua aceleração. Não sabia disso. Acelera. Olha lá. Consegui. Resultados. Em menos de 3 minutos. Em menos de 21 acidentes. Consegui liberar tudo ali, mas os meus tempos foram piores. Vamos ver. Vamos continuar. Vamos ver o que eu liberei aqui de bom. Ó, liberei mais desafios e mais uma pista. Vamos dar uma olhada aqui na outra pista. Ah, não. Essa aqui é a... Ah, é a mesma montanha, mas um caminho diferente. Vamos no explorador aqui. Vamos na primeira vez. Eu só consigo liberar mais coisas se eu for avançando. Tá vendo? Eu quero liberar mais bicicletas, ó. Vamos lá. Agora o percurso é diferente. Não conheço nada. É a primeira vez aqui. Acelera. Devagar. Calma, 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 calma. Nossa. Ah! Caramba, nem cheguei a passar no check... Ó, tinha um caminho ali alternativo. Ó, dá um lugar ali pra pular, ó. Tá vendo? Dá pra pular ali em cima, mas essa bicicleta aqui não aguenta, eu acho. Não! Pô, eu tava indo tão bem. Eu queria ir por ali, ó, pra ver. Por aqui. Quando a bicicleta descola do chão... Já era, mano. Pode esquecer. Ai, mano. Vamos ver por aqui. Peraí. Peraí. Oh, mano. Aí, ó. Ah, tá tirando o profissional já no... Hum. Por que que essa vez não... Ah, é por causa da vista... A vista do jogo que atrapalha. Você tem que ir mais pra cima, ó. Se você for pela parte de baixo, você se lasca. Devagar, devagar, mano. Devagar, devagar. Aqui, aqui. Uh. Show de bola. Vira aqui. Pão, mano. Vira aí, velho. Aí. Tá valendo. Tava valendo. Tá o caminho aqui, Marcelo. Presta atenção. Aí, mano. Uh. Aí, não. Acho que aqui não vai dar. Nossa, tava valendo. Ô. Ué. Tava valendo. Caramba. É. Aí, não dá, né? Acelera. Acelera. Na pedra, não, mano. Ó, esse é o problema de ir muito pelo... Valendo. Ah, mano. Vou conseguir. Ih. Eita. Uh. Aí. Ah, rapaz. Vai, mano. Pedala. Acho que eu tô indo bem, hein, mano. É. Vamos com a minha alternativa aqui. Ah. Não pode cair na água. Ciclista também? Sem vergonha, né? Que isso, gente? Ih, mano. Acho que não vai dar, não. Olha lá. Não pode triscar na água. Opa. Tá valendo. Recupera o fôlego. Devagar. Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Ei. Aconteceu. Tá valendo ainda? É, quando acontece isso, você tem que apertar o bolinha, tá? No caso, o meu controle aqui é o bolinha. Aí ele... Ele se joga no chão. Vamos mudar o caminho, vai. Aquele da água ali eu não gostei, não. Achei muito leve. Acho que é o mesmo caminho aqui, né? Acelera. Aê, pô. Era isso aqui. Tem que usar com muita inteligência a aceleração. Diria, nosso querido Zé Graça, tem que utilizar com sapiência a aceleração. Devagar. Deixa descer. Calma. Buraco. Cadê? Ah, mano. Ciclista também é leite com pera, hein? Devagar. Agora tá tranquilo. Agora eu dominei. Putz. Toda vez que eu falo que eu... Que eu dominei o negócio, o jogo me trola. Aê. Devagar. Acelera. Aê. Mano, o problema é que você sempre quer ir rápido, tá ligado? Esse que é o problema. E você não pode ir rápido o tempo inteiro nesse jogo. Olha isso. No limite. Ah, não. Isso aí foi mentira. Peraí, acho que dá pra... Não dá aqui não? Olha aí. Vamos malandrar ele. Ah, não. Eu acho que isso aqui... Opa, tem um caminho aqui, ó. Rapaz. Não sei se foi uma boa ideia, não. Ah, entendi. Ah, entendi. Entendi. Esse barro... É... Mais escuro... Ele faz a bicicleta ir mais devagar, mano. Tem que ser uma bicicleta mais off-road. Tem que ser uma bicicleta... Não, não tava tão bem. Então eu tenho que evitar o barro com essa bicicleta aqui. Ela não é muito boa não pra... Pra off-road. Será que isso aqui tudo é off-road, né, mano? Eu tô fazendo um down-hill. Vira aqui. Virou aqui. Aqui. Pulou! Não, mano. Por que você cai tão fácil? Aí, tá valendo. Mano, tô ficando bom nisso aqui. Derrapada louca. Não. O cara caiu sozinho, mano. Não fez nada pra cair ali. Não, na pedra não. Uia! Não, não tinha um caminho ali, hein. Devagar. Acelera. Caramba, quase. Eu acho que esse aqui é o caminho padrão. Eu tô vendo ali por cima ali, ó. Um caminho cheio de pedra. Mano, tem muito caminho nesse jogo. Olha isso, mano. Dá pra ver vários caminhos. Aê, passei. Beleza. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o joguinho. Quem gostou, deixa o like aí. Se quiser ver mais do jogo, a gente faz mais vídeos aí. Tá? Valeu e até o próximo. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho